Olá, professora. Olá, professora. Eu venho aqui justificar que a nossa ATPC, ela teve que ser regravada devido à atualização da ferramenta Teams, a gravação. Ela não foi enviada nem para o e-mail e nem ficou registrada no chat. Então, eu vou deixar aqui registrado praticamente o que nós discutimos ontem em nossa ATPC, tá? Então, nós tivemos os informes, como nós sempre fazemos, e nós trabalhamos com três objetivos, né? O primeiro foi proporcionar um espaço para a nossa reflexão, para a nossa discussão sobre a interferência emocional na aprendizagem. E também, o segundo item, salientar o valor das ações dos professores no processo de aprendizagem. E também compartilhamos parte das orientações sobre o plano de recuperação e aprofundamento. Muito bem. Então, pensando na interferência emocional na interferência emocional na aprendizagem, nós fizemos um paralelo entre duas abordagens de ensino. Primeiro, nós fizemos um resgate sobre o ambiente escolar. Então, o ambiente escolar, primeiramente, o tradicional, onde, né? A maioria de nós tivemos, né? Temos essa recordação até mesmo pela própria formação nossa. Então, só relembrando que o ensino tradicional, ele vai trazer, né? Aquele ambiente onde tem que ter a transmissão e a assimilação dos conteúdos, né? Então, nós vamos ter aí os conteúdos e os procedimentos sempre dessa mesma forma. Transmissão e assimilação. Onde nós temos essa comunicação uma situação vertical, né? Que é colocada como o professor, que é o detentor, né? Ali do conhecimento. E o aluno, ele fica numa situação simplesmente passiva, né? De receptor. Ele só vai recebendo ali todas as informações, né? Os conteúdos. Muito bem. Nesse ensino tradicional, né? Nesse ensino tradicional, nós vamos ter a avaliação também tradicional, que ela vai ser baseada em que? Na lembrança das aulas, né? Nas escritas, nos trabalhos, e essa reprodução que o aluno tem que fazer no dia dessa avaliação. E o professor, ele é obrigado a cumprir, né? Essa metodologia, pelo próprio, pela abordagem que pede isso. E nós também falamos sobre a abordagem de um ensino moderno, né? Que tenha um olhar, né? Mais amplo, voltado para a aprendizagem do aluno. Então, o método construtivista também. Então, nessa abordagem, o que nós vamos ter? O desenvolvimento do raciocínio. Trazer para o aluno situações onde ele tenha que desenvolver o pensar, onde ele possa experimentar, né? Onde as experiências façam parte desse desenvolvimento de raciocínio. Então, o que nós observamos? Que essa comunicação, ela não vai ser mais vertical, né? Ela passa a ser horizontal, passa a respeitar, a entender, né? A contribuição do aluno. Então, o professor, ele não tem mais esse posicionamento, onde só ele é o detentor do conhecimento, mas ele passa a fazer a mediação do conhecimento, né? Ele vai compartilhando, né? Vai aprendendo também com o aluno. Então, o aluno, ele passa a ser um personagem principal, né? Até mesmo por conta que ele passa a ser um protagonista dessa própria aprendizagem. Nessa abordagem moderna, nós vamos ter também uma avaliação voltada para que o professor esteja muito presente nessas reflexões, essa maneira de desenvolver o pensamento e também as experiências. então, o professor, ele acompanha o desenvolvimento. A avaliação, ela vai acontecer durante todo o processo de aprendizagem. E também no que nós vamos ter, a autoavaliação. Então, o que nós pensamos, refletimos ontem, que essa autoavaliação, ela vem muito em conto do que nós já conversamos, né? Em muitas ATPCs anteriores, né? O que o aluno, ele precisa ter confiança, o professor precisa ter confiança, né? Para que essa autoavaliação, ela seja bem fidedigna do conhecimento ali esperado do aluno. Muito bem. Então, como que vão ficar as nossas emoções? Então, se nós temos, ainda hoje, né? Em algumas situações em que as abordagens, elas estejam ali mais voltadas, né? Por um método tradicional, nem todos conseguiram se apropriar com tanta segurança de um método moderno, mas que ainda, pela própria formação, ainda fica muito arraigada as questões tradicionais. E como nós estamos refletindo sobre essa interferência na aprendizagem, Então, como que ficam essas sensações, essas emoções, né? Os sentimentos, essas vivências dos nossos alunos. Então, nós podemos considerar que nós vamos ter umas boas sensações e umas sensações não boas, não é verdade? Então, dentro ali do ambiente de aprendizagem da sala de aula, bem, vamos refletir dessa maneira, refletimos dessa maneira ontem, né? É que nós podemos ter sensações boas, né? De serenidade, de generosidade, de tranquilidade, de sensibilidade, de coerência. Nós até nos remetemos nas posturas dos nossos professores, não é? Para a gente tentar resgatar quais foram essas emoções que nós sentimos. Então, nós tivemos professores que tiveram, nos passaram, né? Esses sentimentos, né? Essas vivências. Mas também nós tivemos algumas que não foram boas, né? Algumas em que, de repente, ali, na situação da sala, a postura, né? Do professor, de toda a sala, então, teve um desprazer, teve exaltação, mesquinhez, ciúmes, inveja. Então, foram emoções que, de uma certa forma, ficou registrada para a nossa aprendizagem também. E do professor também não é diferente. O professor é na mesma condição, tá? Então, nós vamos ter aqui. Como que a gente consegue associar aquela situação, né? Que nós temos em sala de aula, né? De aluno e de professor. Então, nós vamos pensar nas condutas mais humanas. Então, se nós, enquanto professores, conseguimos, né? Ter condutas mais humanas, nós vamos possibilitar, nós vamos transmitir isso também para os nossos alunos, né? Atenção às dúvidas dos alunos. E aí, nós refletimos também como que isso está sendo difícil, fazer esse levantamento de dúvidas, até mesmo pela maneira remota. Então, nós temos essa dificuldade também de perceber onde está a dúvida do aluno. Até mesmo porque muitos entregam as atividades, né? Ali prontas, então, de verdade, a gente não sabe ali onde o aluno teve, talvez, a dificuldade. Porque ele teve, em casa, teve o auxílio ali de alguém. Então, fica muito difícil a gente ter esse acompanhamento. Mas a postura do professor, né? Em relação a perceber essas pequenas dúvidas, de repente, numa conversa ali, né? Numa videoaula, num chat, de perceber qual é essa dúvida do aluno e dar realmente valor a essa dúvida, né? Porque ali a gente consegue, de repente, fazer uma intervenção precisa e o aluno consegue avançar na sua aprendizagem. Muito bem. Então, a gente tem a dificuldade, né? O respeito, né? As dificuldades de aprendizagem. Onde o professor, ele consegue fazer o diagnóstico e respeita a dificuldade do aluno, colocando gradativamente para que o aluno consiga ir avançando dentro das suas condições, né? Também nós temos a questão de dar uma atenção aos pequenos avanços. Isto, na prática, em educação física, talvez fica muito mais fácil para a gente, porque nós estamos ali, né? No visual, com o aluno. Então, a gente consegue entender quando o aluno teve um pequeno avanço ali, ele conseguiu progredir. De maneira remota, nós temos que ter um olhar muito mais de observação, né? Onde que realmente ele consegue, né? Demonstrar esse esforço, né? Estar pronto para ouvir, o que nós já trabalhamos também em outras ATPCs, né? Principalmente na passada, quando nós trouxemos as competências socioemocionais, o quanto é importante a gente também estar pronto para ouvir o aluno, né? E a partir daí também é criar um espaço, né? De confiança entre professor e aluno. Nós temos também essas relações, né? Essas emoções muito presentes, não só através das palavras, né? Ali da própria aula, propriamente aula pronta ali, né? Mas nós passamos muito a aprendizagem também através dos nossos gestos. Então, gestos pacientes, gestos impacientes, eles causam um impacto muito grande na criança, principalmente. Porque se a gente observar até mesmo os nossos pequenos, os anos iniciais, eles são muito de observar, né? O professor, né? Então, a questão das expressões faciais. Às vezes a gente não está muito bem, a gente chega na escola meio desanimadinho, aí os alunos veem, nossa, por que que aconteceu, né? Que hoje você está assim. Então, as nossas expressões faciais falam muito, né? Não só as nossas, né? Os alunos também. Então, a gente sempre estar atento para que a gente possa fazer uma intervenção ali de apoio, né? Que sustente ali a emoção para que seja uma boa emoção, digamos assim, né? E a gente tem o quanto a gente transmite para o aluno através dos olhares, né? Dos gritos, né? Muitas vezes o apagador na mesa, né? O barulho, as ameaças. Todos esses gestos, essas atitudes, elas vão causar um impacto na aprendizagem do aluno, que pode ser, né? Tanto boa, quanto não boa. Então, por isso que a gente traz que nesse processo de aprendizagem, ele acontece a partir da aquisição de conhecimentos, de habilidades, valores e atitudes através de estudo, do ensino e da experiência. Então, a construção de conhecimentos em sala de aula, ela deve se constituir de forma gradativa, adequando-se a cada estágio do desenvolvimento da criança. Isso é muito importante a gente sempre estar atento. Nunca oferecer, né? Algo que seja além ou aquém do que é possível para a aprendizagem da criança, né? Então, a gente vai ter também lá em Vigotes, ele traz uma frase que é muito interessante. Ele fala assim, que a emoção, ela não é mais importante, né? Do que o próprio pensamento, né? Então, se a gente parar para pensar que desde aquela época já se percebia a importância da emoção na aprendizagem, então vamos refletir isso como nós vemos hoje isso, né? Para os nossos alunos, né? Como essas emoções, elas estão interferindo, né? Na aprendizagem do nosso aluno. Ainda mais nesse momento em que nós pensamos, né? De uma retomada, ainda estamos, né? Vivendo, né? Essa pandemia, o quanto nós vamos ter que nos organizar e nos reorganizar para trabalhar com a aprendizagem de uma maneira mais assertiva, tá? Então, só retomando um pouquinho, que nós já trabalhamos também, hoje praticamente a gente está sinalizando, né? Essa questão desses fatores que influenciam no processo de aprendizagem, nós já falamos dos aspectos físicos, dos ambientais, dos cognitivos, das competências fossoemocionais, e agora estamos falando um pouquinho mais dos afetivos, né? Como são importantes a gente manter esse vínculo, né? de afetividade para transmitir segurança para a criança ou apoio no momento em que ela precisa na aprendizagem, né? Então, se cada aluno aprende de uma maneira diferente e temos diversas abordagens de ensino, como fazer? Não é? Porque fácil não é. Então, a gente sabe que estudar é a melhor saída. Nós não vamos ter outras, né? outras possibilidades. O que nós temos que fazer agora é estudar e estudar e estudar, né? Para a gente conseguir ter mais segurança para fazer as intervenções daqui para frente. Então, tem aqui algo que chama bastante, que chama bastante a atenção em relação às características de como as pessoas, né? Dentro desse estudo foi realizado, né? Em 2011, mas como as pessoas elas podem demonstrar maior facilidade. Então, a gente vai ter aqui as pessoas que são visuais, auditivas, o leitor, o escritor, e aí a gente começa, né? O sinestésico. Então, de verdade, a gente acaba percebendo, né? Visualizando um pouquinho de cada aluno dentro desses quatro, dentro dessas quatro características, né? E se a gente consegue perceber no aluno em qual dessas características ele acaba se enquadrando, vai ficar também mais fácil para eu conseguir organizar mais as minhas atividades para que ele consiga se concentrar mais nas minhas aulas também, não é? Muito bem. Então, nós vamos passar para o nosso segundo objetivo que é o valor das ações dos professores. Então, se nós já fizemos essa reflexão que eu transmito muito para o meu aluno, não só através, né, de textos, de aulas prontas, mas também através dos meus gestos, das minhas posturas. E aí a gente vem falar que valor que valor imenso é esse, né, do professor. Não tem como substituir, né? O professor, ele é o único que consegue de verdade fazer essa mediação para que o aluno aprenda. Muito bem. Então, nós temos aqui algumas, alguns tópicos para a gente refletir nessas, nas nossas aulas remotas. em relação à atenção às dúvidas, como que eu consigo, né, entender que o aluno está com dúvida? Se eu estou respeitando o meu aluno, se eu demonstro respeito por esse aluno, se eu consigo elogiar a aprendizagem, essa pequena evolução, esse pequeno esforço do aluno, se eu estou sempre pronto para ouvir, e aí nós entendemos que, assim, estar pronto não é sempre estar respondendo ali no WhatsApp e fora de qualquer horário, não. Estar pronto para ouvir é você conseguir perceber o momento que o aluno está ali com a dúvida, né, em sala de aula isso se torna mais fácil, porque de repente é um aluno muito tímido, então de repente você precisa, né, estar mais próximo ali, fazer alguma pergunta um pouquinho mais próxima, para que ele consiga realmente se soltar um pouco e falar, né, e outros no presencial já chegam contando tudo, né, então estar pronto para ouvir é a gente conseguir selecionar de verdade qual é o pedido daquele aluno e o que a gente realmente pode ajudar, não é, na aprendizagem. Enxergar os erros como tentativas de acertos, isso é muito importante, então como que eu consigo fazer isso de uma maneira remota, não é? então a gente tem que trabalhar muito aqui a questão da lealdade do aluno, sempre estar trazendo as atividades, mas para que ele seja leal com ele mesmo, porque a gente só vai conseguir ajudar se ele realmente demonstrar aquilo que ele sabe e demonstrar o processo que ele fez ali, para a gente conseguir entender onde está a dúvida dele, o que falta para a gente conseguir realmente ajudar, assim, auxiliar para que ele supere aquela dificuldade. Demonstrar entusiasmo pela aula e a importância do conteúdo, isso é fundamental, né? Quando a gente tem o brilho nos olhos, a certeza, a segurança daquilo que a gente está fazendo, a gente transmite isso para o aluno, então isso é muito importante, né? É dar clareza das habilidades trabalhadas. Essa clareza a gente traz para o aluno de uma maneira muito mais esmiuçada, até mesmo porque as aulas no centro de mídias, elas já colocam, olha, professor, já orienta, olha, professor, nós vamos estar trabalhando a habilidade e tal. Então, isso fica muito mais fácil para o professor. Agora, para o aluno, nós temos que trabalhar de verdade, às vezes, através de exemplos, né? Dependendo do ano que ele está, para ele ter clareza de onde ele está e de onde a gente precisa que ele, que ele chegue, né? E estabelecer laços de confiança, então a gente só vai conseguir a confiança a partir do momento em que o aluno realmente estiver nesse passo a passo, que a gente, que ele vai percebendo que ele vai conseguindo, né? Vai tendo êxito nas atividades que estão sendo, estão sendo propostas. Bom, então, somente o professor pode mediar o conhecimento para o aluno. Não tem ninguém, nem máquina no mundo, né? Que possa substituir esse momento tão rico na vida, no dia a dia, né? De nós, professores, que é essa mediação do conhecimento. Então, eu coloquei aqui fazendo um paralelo, se somos ou nós conseguimos fazer essa mediação do conhecimento, se a gente parar para pensar nessas duas abordagens, tanto na tradicional quanto na moderna, a gente vai perceber que nós temos aqui algumas situações em que a gente pode, de repente, afastar o aluno, não é? Então, na abordagem tradicional, lá no ensino tradicional, se tem uma metodologia ainda punitiva, eu posso afastar esse aluno, esse aluno pode ficar com medo, pode gerar uma ansiedade, ele pode se sentir excluído do grupo, pode ter algumas sensações traumáticas também, né? E ele pode ter uma questão de rejeição, né? Ele não não quer mais voltar a estudar, não gosta, tem alguma coisa ali que causa até dores no corpo, a gente sabe disso, então, acaba tendo esse distanciamento. quando a gente para para pensar nessa mediação, através de uma abordagem mais, que possibilita mais participação, através, né, de abordagem mais construtivista, digamos assim, a gente vai dar oportunidade para o aluno, a gente, ele vai se sentir acolhido, ele, ele percebe que ele pode aprender, então, isso vai ser uma motivação para que ele permaneça nesse, nessa crescente de aprendizagem, ele, ele tem que ser o protagonista, então, ele tem que ter esse empoderamento de que somente ele pode e consegue desenvolver essa aprendizagem, a sua aprendizagem, então, onde ele começa a buscar mais conhecimento, onde ele tem mais segurança, ele sabe que ele pode trazer dúvidas, ele sabe que ele pode conversar, que ele pode contar com o professor, ele estabelece laços de confiança e, a partir daí, a gente tem um facilitador muito grande para que a gente consiga realizar essa mediação de conhecimentos. Muito bem, então, o nosso terceiro tópico, a gente trabalhou o compartilhamento das ações, né, parte das ações que foram trabalhadas no plano de recuperação. Nós tivemos simplesmente o dia todo, né, no dia 21, no dia 21, e aí são muitos temas, nós precisamos parar para refletir, porque a demanda é grande, é um plano, não é algo que a gente vai trabalhar em um mês, né, em apenas um dia, mas é algo que nós temos que refletir e construir isso juntos, tá? Então, eu separei três itens para a gente iniciar, porque para a gente ter, assim, calma, para a gente pensar e ver como iremos iniciar esse plano, não é? Então, o primeiro seria rever a qualidade de interação com o aluno. Então, como nós estamos terminando hoje, praticamente, essa reflexão voltada para essas sensações, para essas emoções, né, importantes, significativas para aprendizagem, então, como que eu, como que eu consigo rever essa qualidade de interação com o meu aluno, né, como que está essa, eu consigo de verdade colocar, né, isso numa, digamos assim, numa planilha, isso fica fácil para mim, né, como que essa minha qualidade de interação com o aluno, minha, assim, que eu digo, o aluno com a escola, como que ele está dentro, ele consegue se sentir pertencente nesse momento a escola, então, isso é muito importante para a gente refletir, não sozinhos, mas com a equipe escolar, tá, então, a gente precisa definir as habilidades essenciais, todos os componentes vão ter que ter a clareza de quais são as habilidades essenciais para que o aluno tenha a condição de seguir no ano série seguinte, e também, enquanto professor, enquanto mediador do conhecimento, eu tenho que estimular a curiosidade do meu aluno sobre o conteúdo a ser revisitado, não tem como a gente pensar em colocar o conteúdo para ser revisitado de uma mesma maneira como nós já apresentamos, se a gente apresentou daquele jeito e percebeu que o aluno não conseguiu desenvolver, né, então, nós temos que despertar algo que a gente faça, revisite esse conteúdo, esse conhecimento, mas de uma maneira, né, diferente, ela tem que ser diferenciada, a gente tem que despertar no aluno essa curiosidade, tá bom? Então, o plano, ele vai trazer todo, né, o processo de melhoria do programa de recuperação e aprofundamento, ele vai, ele está envasado, né, na política construída a partir da aprendizagem da política de recuperação e aprofundamento de 2019, então, tem as escutas, tanto os supervisores, os PCNPs, tem mapeamentos das práticas dos professores, né, desde 2018, 2019, em que a gente tem o quê? Uma diferença de desempenho, então, nós já temos essa defasagem, agora, o que nós temos que pensar juntos é como que nós vamos organizar para que a gente consiga, né, fazer com que o aluno aprenda aquilo que é essencial e para que ele consiga também seguir a sua trajetória no ano seguinte, então, a gente vai estar sempre apoiados, né, pelo nosso currículo, então, a gente vai ter que priorizar exatamente isso, e também a gente tem que as pesquisas, elas indicam que ensinar o mesmo conteúdo em menos tempo, sem que haja as mesmas, as devidas condições, né, a gente tende a ter um impacto negativo sobre a aprendizagem, então, nós temos aí que ter uma ação muito cautelosa, para que a gente não simplesmente seja cumpridores, né, de tarefas, mas que no final o aluno, ele tenha tido a oportunidade realmente de recuperar a sua, a sua aprendizagem, tá, então, qual é a proposta? Então, a proposta é a gente seguir o que está no currículo, a gente vai selecionar o que o aluno tem que aprender ainda em 2020, né, em cada componente curricular, e para avançar no ano série seguinte. Então, o que já foi trabalhado e o que precisa ser recuperado e também o que ainda não foi trabalhado e precisa ser desenvolvido. Então, a gente vai ter o que? Uma indicação de como nós vamos fazer esse trabalho, de como trabalhar essas habilidades com os materiais, no centro de mídia, nas aulas presenciais, então, nós estamos, assim, nas semanas de formação, até mesmo para todos, né, terem acesso aos materiais que estão disponíveis, entender como trabalhar com esse material, que é muito importante. Então, nós vamos ter as sequências didáticas das atividades adicionais de língua portuguesa e matemática, que estão focadas nas habilidades essenciais de todos os anos e séries. Então, os professores de português e matemática já estão tendo toda uma organização, né, nas escolas, para que eles se apropriem desse material, tenham segurança para poder desenvolver com os alunos. Mas, essa recuperação, ela não é simplesmente de português e matemática. A recuperação, ela é, são para todos os componentes curriculares. Então, todos os componentes, eles vão ter que fazer esse trabalho, esse movimento. Quais são as habilidades essenciais que os alunos precisam ainda esse ano, quais que eu não trabalhei ainda que eu preciso trabalhar, e aí a gente vai estar fazendo uma reorganização para a gente conseguir desenvolver esse trabalho com os alunos. Por isso que não é algo que vai ser muito rapidinho. É algo que a gente vai ter que organizar e quando a gente iniciar esse trabalho, a gente vai ter que estar preparado também para aquele aluno que ainda não conseguiu estar presente, né, de uma maneira remota e que pode e deverá aparecer, né, de agora até o final do ano. Muito bem. Então, todos os outros componentes curriculares, inclusive educação física, a gente vai ter material de apoio, vai ter as plataformas digitais, a gente vai ter o Aprender Sempre, né, de 2019, tem PNLD, tem o material do Ler e Escrever, do IMAI, são todos os materiais que vão estar ali, né, subsidiando todo o nosso trabalho. Muito bem. Então, nada vai acontecer sem antes a gente ter uma avaliação diagnóstica, avaliação, avaliação. então, o que nós temos que ter é condição para que essas provas impressas, elas sejam feitas de uma maneira muito coerente com o aluno. Então, para isso, o aluno, ele precisa se sentir acolhido, ele precisa ter confiança, né, no professor, na equipe, de que ele não vai estar sendo punido, é ao contrário, a gente precisa entender realmente em que fase, em que nível que ele está ali, quais as habilidades que ele já, né, já se apropriou para a gente conseguir ser mais assertivo. E também, é lógico, a prova impressa, ela é um documento que vai nortear praticamente todo o nosso trabalho. Ela vai estar, né, com foco nas habilidades essenciais de português e de matemática. Agora, uma avaliação de fluência leitora, ela tem que ser realizada, mesmo que seja através de aplicativos, né, para o segundo, os terceiros aninhos, né, dos anos iniciais, para o sexto ano, porque a gente sabe que é fundamental essa, essa habilidade, né, o aluno, até mesmo, para ele ter como potencializar, né, ele precisa ter essa fluência leitora, até mesmo para poder entender realmente todo ali o que está pedindo, né, o contexto. Muito bem, então, como que vai ser a avaliação dos demais componentes nossos, né, então, nós vamos ter um documento orientador para apoiar os professores na elaboração de diagnóstico e de aprendizagem, e também nós vamos ter uma formação para preparar todos os professores para realizar o diagnóstico e utilizá-lo para apoiar seus estudantes de acordo com as necessidades. então, nós temos essa semana, nós estamos tendo uma formação e aí nós temos esse momento também mais específico para cada disciplina. Muito bem, então, a gente tem lá o plano de recuperação que também, né, devido aos efeitos da pandemia, a gente vai ter, tem o impacto de aprendizagem, tem o impacto de abandono, o impacto de evasão, o impacto socioemocional, que foram, né, considerados para que esse plano realmente possa, né, ter êxito. Então, nós temos lá no plano de retomada tem toda uma organização, tem a frente de retorno, tem o protocolo de higiene, de comunicação, tem a contratação centralizada da rede de sofrimentos, tem o plano de busca ativa, vai, né, permanecer muito, muito organizado, o acolhimento emocional, e aí a gente tem as ações do, efetivamente, da recuperação e aprofundamento, onde o foco nas habilidades essenciais de todos os componentes curriculares. Então, para garantir o quê? O desenvolvimento das aprendizagens mais importantes para os estudantes avançarem em seu próprio recurso educacional. Então, a gente pensa o quê? Num ciclo contínuo, né, agora de 2020 até, né, imagino que o início de 2021, para que a gente consiga realmente trazer essa proposta. Então, essa semana que nós tivemos, né, nós tivemos aqui as nossas ATPCs, elas foram reorganizadas para a gente manter o foco nesse plano. Então, vocês tiveram ATPC com a escola, tiveram, né, conosco na diretoria e tiveram com a EFAP. A semana que vem nós teremos aqui, ó, na escola serão três ATPCs e aqui, olha, nós teremos aqui, ó, com a EFAP dois momentos e com a escola mais dois momentos. Então, é muito importante que todos nós estejamos abertos para essa formação. É claro que, de início, o material que está pronto, português e matemática, então, é importante, fundamental, a gente se apropriar de como esse material traz, né, essas possibilidades de trabalhar, revisitar, né, os conhecimentos, como que ela traz de uma maneira criativa, esse momento de revisitar os conteúdos e, a partir desse momento, nós vamos pensar também na nossa disciplina, tá, de uma maneira mais, mais efetiva. Bom, então, o que a gente vai fazer? A gente vai ficar chorando, né? Então, a gente pode até chorar, né, chorar, fortalece o pulmão, limpa os canais lacrimais, a gente se sente bem, né, coloca toda essa emoção pra fora, esse desespero, essa angústia que dá, mas, de verdade, a gente não pode ficar só chorando, a gente vai ter que, realmente, participar das formações, é importante que todos entendam como será esse plano, né, o que cada um, a contribuição de cada um, como ela é importante, e a gente vai compartilhar nossas experiências, porque, assim, na educação, nós não temos, né, e nunca tivemos, e nunca teremos uma receitinha pronta. Fala assim, olha, nós vemos isso pelo próprio, pela própria situação de aprendizagem que nós temos lá no nosso currículo, tem lá a situação de aprendizagem, o que nós vamos fazer? Nós vamos adaptar a realidade daquela turma, porque, de repente, na escola, eu tenho duas, três turmas do mesmo ano, é uma diferente da outra, né, a gente sabe muito bem disso. Então, é dessa mesma maneira que nós vamos estar participando desse plano de recuperação e de aprofundamento. Vamos continuar trabalhando o currículo e vamos seguindo com as nossas aulas remotas, preparando as nossas aulas e, conforme os alunos estiverem chegando, nós vamos organizando essas avaliações, nós fazemos o diagnóstico e já vamos entrando ali com um plano, né, de recuperação para que esse aluno tenha condições de seguir o seu, na sua aprendizagem, né, de uma maneira mais segura. Muito bem, então a gente trouxe que a educação física, ela, né, possibilita de diversas maneiras as interpretações por meio das danças, ginásticas, esportes, jogos, lutas, práticas corporais, aventuras e brincadeiras. Então, é dessa maneira que nós vamos continuar trabalhando, trazendo essas possibilidades de uma maneira muito criativa para que o aluno consiga superar essas dificuldades, também motivá-los para que eles entendam que a escola, ela é um local onde ele tem condições, né, de ter certeza dessa aprendizagem e, além de tudo, ele tem que se sentir acolhido, né, essas emoções, esses sentimentos têm que ser agradáveis, né, para que ele aprenda com mais facilidade. E aí nós fizemos a atividade do bingo, que foi muito bacana, que é uma atividade onde a gente pode trazer também para o aluno em forma de dinâmica para que ele se sinta, né, mais descontraído, uma atividade que dá para a gente fazer de uma maneira remota também e também resgatar as palavras que a gente trabalhou em relação àquele conteúdo. Aí eu trouxe para vocês aqui as palavras que nós trabalhamos hoje, né, em nosso ATPC e nós realizamos a atividade do bingo, que foi muito bacana, adorei, e nós tivemos aqui, né, os vencedores, o Túlio, o Flávio, os primeiros vencedores, muito bacana, e aí tivemos de onde nós nos, as nossas referências, né, para a gente poder ter essa reflexão hoje, e os nossos agradecimentos, né, que foram para vocês, professores, que estiveram presentes, né, participação pelo chat, foi muito, muito bacana, muito proveitoso, a Sarita, que acabou de retornar das férias, né, e já esteve presente aqui na nossa ATPC, o nosso agradecimento, então, e sempre pedindo, né, para quem tem condições, fique em casa, que tudo vai ficar bem, e cada um tem que fazer a sua parte. Bom, então, é dessa forma que eu espero que vocês, né, possam fazer essas reflexões, e a partir daí, a gente realmente estar mais aberto a esse novo desafio, que é o plano de recuperação e aprofundamento, né, fazemos todos parte de uma grande, de uma grande rede, mas que a gente nunca pode esquecer de que, para o aluno, nós somos a peça principal, né, somente nós podemos fazer a mediação do conhecimento para esse aluno. Ninguém mais da rede pública pode fazer, somente você, professor. Então, dessa forma que a gente, né, termina agradecendo todo o empenho, toda a dedicação, e que até a próxima. Obrigada.